Agora a gente vai falar um pouco sobre fotolito O que é o fotolito? Ele é uma impressão e uma transparência Mas como você vai fazer o seu fotolito? Tem algumas formas A primeira você deve pegar uma folha de sulfite Seu desenho normal, pode ser com uma caneta ou com lápis Agora você precisa usar uma caneta com pigmento bem forte E tem que ser uma caneta de pigmento e cor preta Isso você pode usar algumas canetas Tem a caneta Posca, que ela tem um pigmento bem bacana E também você pode utilizar canetas com nanquim ou pincel E utilizando a tinta nanquim Você vai passar por cima do desenho que você acabou de fazer o esboço Depois vai pegar o papel sulfite e passar óleo nele E você vai colocar para secar Depois que ele secar, toda a parte onde não tiver o desenho vai ficar transparente E onde tiver o desenho vai continuar no mesmo pigmento Esse é o famoso oleolito Essa é uma das maneiras mais em conta de você fazer o seu fotolito Mas ele é muito perigoso Porque se você não deixar secar muito bem o seu oleolito Na hora que você for colocar na sua tela para revelá-la O óleo pode entupir a sua tela E aí não consegue passar a tinta Mas a outra forma de você fazer o fotolito Aí você precisa de uma folha qualquer em branco Aí você faz seu desenho Já pode fazer com a tinta de pigmento bem forte Ou você faz um esboço antes e depois passa a caneta com um pigmento bem forte Aí você vai pegar um papel vegetal Colocar em cima do seu desenho E desenhar de novo Utilizando o molde que está embaixo Aí você já desenha por cima No papel vegetal E o papel vegetal ele vai servir como uma transparência E a terceira opção É você imprimir direto da sua impressora o seu fotolito Lembrando que Você tem que comprar Um papel adequado para cada impressora Por exemplo Se a sua impressora for a jato de tinta Você tem que comprar uma transparência Para impressões de jato de tinta Ou se você for A sua impressora for De A laser Você deve comprar Uma transparência Para impressão de fotolitos E impressora a laser As duas conseguem imprimir Em papel vegetal Mas a jato de tinta Ela é preferencial para imprimir em vegetal Porque o pigmento vai ficar bem forte Vocês também podem utilizar A compra de uma tinta para impressora Com o pigmento mais forte que vocês encontrarem Quanto mais forte for o pigmento Na transparência No papel vegetal Melhor vai ser o seu fotolito E a sua impressão no final E aí E aí E aí